Estão agora tentando, acho que conseguiram uma corda ali, vamos tentar ver se conseguem levantar o carro, alguma coisa assim. Meu amigo, eu não tô nem indo, porque se for eu vou ficar também. Eu já passei ali com medo de moto alhando pro chão. É, tá tudo fofo aqui. Isso aí é da encanação, que o açaí mesmo quem fez. Vem firmar o feio. Não aguentou aqui, ó, barriou mesmo. Agora pra tirar o carro do rapaz aqui, né? Vou ali dar uma força também. Aquele outro ali, aquele ali afundou. Aquele ficou também? Afundou, arranja ali. Eita, outro lá, ué. Ó, ficou também. Não, não quero afundar. Vou dar...